Ação recisória deve comprovar que nova prova anterior ao julgamento era desconhecida ou não pôde ser juntada ao processo originário. O entendimento é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi reafirmado pelo colegiado ao negar provimento à ação recisória contra a acórdão da primeira turma, que entendeu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não poderia ter elevado condenação imposta ao Fundo Único de Previdência Social do Estado para incluir gratificação à viúva de um servidor. No pedido recisório, a parte autora citou a existência de documento novo, segundo o qual a gratificação foi estendida e equiparada para todos os servidores. No STJ, o relator, ministro Mauro Camp Belmarx, apontou que a requerente defendeu a existência de um documento que só é favorável em dois parágrafos da petição inicial, que não são suficientes para explicar a razão pela qual não tinha conhecimento desse documento ou ainda o motivo que a impediu de apresentar essa prova ainda na fase de conhecimento do processo original. Dessa forma, segundo o ministro, não houve demonstração de que o documento indicado como novo era ignorado ou de impossível obtenção para a utilização no processo que formou o julgado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma